Música 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 Eu sei disso cara mas Eu sei disso R3 do V3 mais Eu quero mais um pouquinho na história Pô Tá tão divertido mano Música 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 Eu quero que você me entregue A fonte dessa nave Música Mas com isso eu vou destruir o pane Música Mas... Mas... Se você não vai ser assim Eu vou ter que acionar Minha espada de luz Chiu Música 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 Música